Oh, devolve meu M4 ai. Oh, laranja. Oh, laranja filho da puta. Obrigado. Por que não comprou velho? Certo. Tudo bem. Estou bem. Construindo barracia. Estimando que o um o de gente está gastando. Estimando. Estimando. Estamos de novo. Estimando. E aí E aí 4 4 5 5 5 5 6 5 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 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 20 20 21 20 O outro vai no rio! Pulou pra ver o outro lado Pode pegar um É nóis, é nóis time, é nóis time Vamo, 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 magrão! Foda, man Passou o rato Peguei o do rato Palácio Ninguém tapete Palácio, palácio Miado pra caralho, véi Um tiro, mato Me fodeu Me fodeu Ué, vamo virar B Vai lá pro B laranja Ah, meio Meio e ar Ah, tudo diga Ah, não Ele veio do rato Ele veio do rato, não no meio Não, ele veio do meio mesmo, ali da cadeira Ah, então eu tô muito chapado Bomb has been planted Tá sem kit, mano Tá sem kit, mano Foda Ok, vamos Vamo, time! Vamo! Vamo, magrão! Vamo, magrão! Tira da fruta, outra vez. Tô sozinho. Tô contigo, tô contigo. Ok, é a, é a. Passou a caverna, já? Palácio. Vamo, magrão! Vamo, porra! Palácio e caverna. Caverna. Areia. Caverna. Caralho, é isso. Nunca duvidei. Encontra tudo. Último round. Fazer cinco, gente. Garantir o próximo round. É isso. Cadê? 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 Caralho. 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 Vai ser bem. Só vai, laranja. Tá, bomba lá, já. Vai ser bem. Tomando por aqui. Olha musta rot mieux. ach Caralho. Caralho. Perde present加入. agora é o momento agora é o momento agora é o momento vamos lá 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 Vai, vai, vai Me canto, me canto Terrible Foi muito ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Nossa senhora Ganhar agora Vamos lá E temos que ganhar este round Vamos lá 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 Ah, é isso. Vem, 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 vem Ai, cd, velho Tá, jungle, jungle Aqui acabou, né? Aqui acabou, né? Aqui acabou, né? Desmoralizando Não vai chegar meu hack Vou te matar na Zeus Flashbang Smoke Onde vem? Onde vem? Grenade Tchau 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 Flashbang Ele tem Nossa, eu tiro um tiro Nossa, nossa Ah, velho Esse cara ai Legal quando dá choque O cara fica todo Legal quando dá choque Eu vou... Meu Deus mano, quem é que eu retardado que deixou a C4 no TR Ai é foda No TR hoje É a gente tava pegando o ar Eu tava com a bomba E o cara veio por trás lá no ar Eeeeh... Que f*** é que f*** é que f*** é que f*** é que é que é que é que é que é que é. F***! F***! F*** maravilhosos! Minha cabeça... Então toma aqui assim... Coloque o flashman! Como assim ele não estava ali? Aqui acabou! Não! Esse TX matou você! Vou te matar e depois me matar! Sim! Último round, chega! Primeiro vamos no lado mesmo! Não! Vou te matar e matar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui acabou! Aqui acabou! Essa partida estava meio estranha! Ah sei lá! Vamos lá! Esta foi dura! Vamos lá! Sigo sem ser prata! Vamos lá!